Parada, tá? Demola e pisca o olho. Calma. Ô, antes dele ir embora, eu falo no sapatinho. Com todo respeito. Eu tava pegando no peito. Eu tava pegando no sapatinho. Vou embora. Vou embora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorra, cara. Ô, não quero sair. Porque eu não quero. Eu vou pra cachorra, cara. Eu vou pra cachorra de caô. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Humil de metinha. Para rapaziada. Também várias gatinhas. Levando a mão aí que já vem que eu tenho camisinha. Eu vou pra cachorra. Vê o princípio. A C dating a bar California什麼 que eu tenho 용ido. Eu vou pra cachorra. Eu vou pra cachorra. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.